É aqui, nesse barracão inacabado, no setor Monte Cristo em Senador Canedo, que nós encontramos a Renata Santos. Ela tem apenas 18 anos de idade, tem uma filhinha de um ano e dois meses, que está com um problema sério de pele, que ela não conseguiu ainda diagnosticar que problema é esse. A Renata vive aqui nesse barracão, que não tem quase nada de imóveis, de eletrodomésticos. Na verdade, ela mora, por enquanto, de favor aqui nesse barracão, já que não está conseguindo pagar o aluguel. Só para se ter uma ideia, essa aqui é a sala do barracão. Tem aqui um sofá, tem aqui um rack também, apenas isso, uma bíblia aqui aberta e mais nada. Aqui no quarto, onde a Renata está, aqui tem um colchão, que ela utiliza no chão para colocar a nenenzinha para dormir também. Aqui ela tem uma TV já bem antiga, que como não tem antena, não tem conversor, ela não tem como assistir. E nem se ela quisesse também, não teria como, porque aqui a água está cortada, a energia elétrica está cortada. Como não tem guarda-roupa, é aqui, nessa caixa, que ela guarda as roupas dela e da nenenzinha de um ano e dois meses. Só que a história da Renata é uma história marcada por muitas, mas muitas dificuldades. E um assunto também que acaba gerando uma certa dor, uma mágoa para essa menina. A Renata é o seguinte, ela tem 18 anos de idade, ela nasceu em Açailândia, no Maranhão. Ela não conheceu a mãe e dos 8 aos 14 anos, ela... Eu posso contar essa história, Renata? Pode, sim. Você me autoriza a contar essa história? Autorizo, sim. Dos 8 aos 14 anos, é de arrepiar uma história dessa. A Renata não conheceu a mãe. Aos 8 anos de idade, ela conheceu o pai. Foi criada pela avó, pela tia. Mas dos 8 aos 14 anos de idade, a Renata foi abusada pelo pai. Conta essa história pra gente, Renata. Quando eu tinha 8 anos, que eu vim conhecer o meu pai. Então, daí, a gente foi morar junto. Ele me pegou da minha tia e da minha avó, né, que eu morava com elas. E a gente foi morar junto. Então, eu nunca tinha coragem de contar pra ninguém que ele tinha me abusado quando eu era pequena. Então, quando eu tinha uns 14 anos, que eu vim contar pra eles. E até hoje, eles não acreditam em mim. Sendo que a justiça já falaram que, por alguns exames, eu já tinha tido certeza, né, que eles tinham comprovado que eles tinham me abusado. A Renata, então, aos 14 anos, ela procurou a família, denunciou. Só que o pai dela, até hoje, não foi punido. Só que a família dela, lá no Baranhão, ao invés de apoiar a Renata, ao invés de dar um suporte pra ela, fez o quê? Abandonou essa menina. Você foi abandonada pela sua família. Hoje, assim, eles não acreditam em mim, que ele fez tudo isso comigo, né. Eles não acreditam, mas a justiça já fez lei, né. Eles já provaram o que ele fez. Mas, mesmo assim, por ele ser um homem tão justo, tão... Eles não acreditam nele, até ruim. Preferiu abandonar você? Foi. Como é que é ser abusada pelo próprio pai, um homem que você foi morar, acreditando que ele daria um suporte pra você? Uma sensação muito ruim, né, por a gente ter um pai que é pra cuidar, um pai e uma mãe é pra cuidar, e ele até não cuidou, né. Foi maltratar. O que você sente pelo seu pai hoje? Só mágoa dele, né. Ele me ameaçava pra vir contar pra ninguém, dizia que ele ia me matar. Então você vivia meio que como uma esposa dele? Era. Eu cuidava da casa e quando ele chegava de noite, ele ia me abusar. Há cinco anos atrás, ainda no Maranhão, ela conheceu um rapaz. A Renata e o companheiro dela se mudaram aqui pra Senador Canedo. Eles vieram em busca de uma vida melhor, vieram em busca de melhores condições de vida. Só que há cerca de três meses, o companheiro dela foi embora, provavelmente para o Mato Grosso, porque ele abandonou você. Sim, ele abandonou. Ele me abandonou assim, disse que ia trabalhar, né. Ele não tinha me falado que tinha me abandonado, mas ele foi atrás de um trabalho pra ver se ele dava uma vida melhor pra nós. E até hoje ele não voltou mais, e a gente já não tá mais junto. Você acredita que ele já tenha outra família? Eu acho que sim. A situação da Renata é tão complicada, eu vou pedir pro André mostrar aqui pra gente. Olha aqui, a bebezinha tá com sério problema de pele, né, aqui nas perninhas, no bracinho, nas costas também, como a gente pode ver nessa imagem. A Renata, olha aí, a Renata até que buscou ajuda. A Renata mora aqui bem pertinho da UPA de Senador Canedo, bem na entrada de Senador Canedo. Ela até buscou ajuda, o médico pediu alguns exames, só que você não conseguiu, olha aí, as costas dela todas marcadas, você não conseguiu fazer os exames que o médico pediu. Sim, eu não tive condição de pagar, né, os exames por ser caro, eu fui atrás de ver quanto era, mas eu não tinha condição, né. Você nem sabe que doença ou se, que problema de pele a sua filha tem? Não, eu não tenho, não sei ainda, não tenho nem ideia o que seja. Que vida é essa que você tá levando aqui, Renata? Não sei nem lhe falar, mas fé em Deus que eu vou conseguir um emprego, uma creche pra ela, pra gente continuar e fazer um tratamento na pele dela, né, que é o que eu preciso hoje. A Renata tava me contando que ela até que fazia crochê, fazia tapetes, né, pra vender, só que ela não teve mais condições de comprar o material, linha e o material, então hoje você não tem renda nenhuma. Não, eu não tenho renda nenhuma, assim, quem me ajuda são pessoas que eu conheço, que eu vou contando a minha situação e vai me ajudando, de pouquinho que pode, vai me ajudando. Pra lavar louça, pra lavar roupa, como é que você faz aqui? Eu pego água, assim, em vizinha aqui do lado, aqui na frente, eu pego em garrafa, que tá até lá na cozinha, e vou lavando, um prato, um copo, uma... assim, roupa, eu vou na casa de uma amiga, que ela me cedeu a área da casa dela, por ser liberado, assim, ter como entrar, né, e eu lavo a roupa ali, e quando ela não tá, eu banho ali mesmo. E aqui na cozinha, ela não tem fogão, ela não tem geladeira, ela não tem praticamente nada. Essa bolacha que tem aqui, foi a vizinha que te deu? Foi, ela me deu hoje de manhã, pra me dar café pra ela. Olha como é que a Renata está vivendo. É assim que ela prepara aqui as refeições dela e da filhinha. Como é que é, Renata? Eu boto um pouco de água e vou botando farinha, que aí eu boto pouca farinha, porque ela incha na água e fica muito aquela coisa grossa. Você almoça isso, Renata? Muitas vezes sim, eu almoço isso. Janta também isso aí? Sim. Renata, explica pra gente como é que é almoçar e jantar isso aqui. Não é bom, né, mas eu agradeço a Deus por ter, né, porque se não tivesse, eu passaria mais fome, né, porque quando eu como, eu fico mais saciada da fome, né, não fico com tanta fome. Então, quando eu como, já fica melhor, né. E você tem isso aqui porque vizinhos deram pra você? Foi, porque vizinhos deram pra mim. Há quanto tempo, Renata, que você não come uma carne, que você não come uma coisa, uma salada, verdura, frutas? Já faz um tempo, já. Tem dias assim que quando eu vou na casa de uma amiga, assim, tem um arroz branco, um ovo, e aí eu vou lá e como, né. O que que passa pela cabeça de alguém que já vem de um histórico de abandono? Foi abandonada pela mãe, foi abusada pelo pai, foi abandonada pelo companheiro, está com uma filhinha de um ano e pouquinho aqui nos braços e não tem quase nada na sua casa. O que que passa pela cabeça de uma pessoa nessas condições? Passa que... Não sei, ele explica... A dona desse barracão autorizou a Renata a vir pra cá, mas com a condição de que ela pagasse o aluguel. Como ela não tem renda nenhuma, nenhuma, ela já está cobrando e pedindo o barracão. Ela está pedindo o dinheiro do aluguel, né, pelo menos uma parte, que eu consiga pagar pelo menos uma parte. E você não tem de onde tirar esse dinheiro? Não tenho. Como é que é viver essa vida? A gente vai levando a vida como Deus dá, né. Então eu digo assim, que uma hora Deus vai olhar pra mim e vai ver que eu sou uma pessoa boa, que só quer cuidar da minha filha, que é o que eu quero, cuidar dela, trabalhar pra dar uma melhora. Pra nós duas, né, não é só pra ela, é pra nós duas. Qual é o seu sonho, Renata? O meu sonho é ter um trabalho pra mim, conseguir cuidar da minha filha e uma creche pra mim pôr ela, né. Porque mesmo que eu tenha um trabalho, não vai dar de eu ir por causa da nenê, né. Você quer trabalhar? Quero, quero trabalhar muito. Quero trabalhar pra ver se a gente consegue, né, pagar a água, a luz, comprar comida, as coisas pra gente, o leite pra ela, a fralda. Quando você deita, você tá lá no quarto, o que chega a passar pela sua cabeça, Renata? Um desespero, né, por eu não ter o que dar pra ela, porque muitas das vezes, hoje, graças a Deus, tem, né. Os biscoitos, as coisas pra me dar pra ela, mas quando não tem... Já chegou a ter um dia de você não ter nem isso aqui? Já, já chegou. Deu ir pra casa num vizinho, conversar e esperar a hora do almoço pra ver se eles me oferecem. A Renata, ela precisa de um trabalho, né, e a criança, olha aí, ela se coça muito. A Renata foi ao médico, mas depende agora de uma ajuda especializada pra até saber o que ela tem na pele, né. Sim. Você não sabe ainda qual é o diagnóstico? Não, eu não sei o que é que ela tem na pele. E o médico pediu exames, mas você não conseguiu fazer esses exames aqui em Senador Canedo? Foi, eu não consegui ainda fazer os exames. Mas eu vou batalhar, tô batalhando pra me conseguir, né, um trabalho pra me pagar, um exame pra ela, pra me saber o que é que ela tem, né, pra me comprar um remédio certo. Mas pra isso eu tenho que ter um trabalho pra me conseguir. Quer dizer, a Renata precisa aqui de uma geladeira, de um fogão, parece que nem utensílios de casa você não tem quase nada. Não. Panelas, louças? Não, as panelas que eu tenho são essas. Tudo que você tem tá aqui? Tudo que eu tenho tá ali. São essas três panelas que eu tenho. Ela precisa também de um guarda-roupas, a TV dela é muito antiga, precisa de ajuda para pagar aqui a energia, a água que estão cortadas, ela tá no escuro. Não tem água, não tem energia na casa dela, alimentos também, e principalmente ajuda, né, quem sabe um dermatologista, alguém que pudesse atender essa criança, a bebezinha que tem aqui um ano e dois meses. Você acredita em Deus, Renata? Acredito muito. Tanto que eu tô viva hoje por causa de Deus, porque já era pra mim ter feito uma besteira comigo mesma. A vida não é fácil pra mim desde quando eu nasci, né. Você já foi feliz algum dia, Renata? Eu sou feliz, Olores, com a minha filha, que eu agradeço a Deus por ter ela, né, porque se eu não tivesse ela, com certeza a gente tinha feito alguma coisa, né. Muitas das vezes a gente não faz essas coisas porque eu amo muito a minha filha. O que você diria para as pessoas que estão nos vendo agora, pessoas que de repente podem mudar a sua vida agora? O que você falaria pra essas pessoas? Eu falaria pra me ajudar, né, porque eu sei que tem muita gente que precisa de uma pessoa pra trabalhar, né. Queria que me ajudasse, me ajudasse numa vaga pra uma creche, porque eu já tentei. E não tá tendo, né, é difícil pra conseguir uma vaga numa creche pra um bebê. Era o que eu queria pra me conseguir fazer a minha vida. Pra me trabalhar, porque só trabalhando e batalhando que a gente consegue tudo na nossa vida, né. Acredito que Deus olha por mim todo dia e Ele não vai deixar uma filha deles aí viver a vida toda sofrendo, né. Um dia eu vou ser feliz, eu sei, Deus vai me ajudar a ser feliz um dia na vida. Um dia eu vou ser feliz. Um dia eu vou ser feliz.